Olá, tudo bem? Este é o Tibum, o programa de entrevistas da TV Outras Palavras. Recebemos o neurocientista Siddhartha Ribeiro. Ele é professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e foi o fundador do Instituto do Cérebro. Siddhartha também é autor de importantes livros como O Oráculo da Noite, que se tornou um best-seller, e de Sonho e um Manifesto. Na entrevista, conversamos sobre como a saúde mental está sendo capturada pelo neoliberalismo. O mantra é, sem sofrimento é possível produzir mais. Também falamos com Siddhartha sobre a necessidade de construir uma outra ética do cuidado, que se contraponha à sociedade patriarcal, e como entender o cuidado a partir da evolução humana e da neurociência. Além disso, Siddhartha também aponta como os saberes populares estão dialogando com a ciência ocidental e propiciando novos horizontes terapêuticos. Um deles, que o Siddhartha pesquisa, são os tratamentos que misturam escuta e psicoativos, o que gera o que ele chama de plasticidade do cérebro, que é bem importante para promover novas conexões, novas sinapses, e é uma arma muito poderosa para tratar problemas como depressão e doenças neurodegenerativas, como Alzheimer e o Parkinson. E como não poderemos deixar de fora, Siddhartha, grande estudioso da importância dos sonhos para a humanidade, analisa como podemos resgatar nossos sonhos para uma nova relação com nosso corpo, nossa mente e o mundo. A entrevista de hoje é gravada. Aproveito também para lembrar que, se você puder e quiser contribuir com o nosso jornalismo, é só ir no apoia.se barra outras palavras. O link está aqui embaixo. Então, fique com a entrevista do Siddhartha Ribeiro. Siddhartha, muito se fala que o tema da saúde mental está sendo sequestrado pelo neoliberalismo. Afinal, sem sofrimento é possível produzir mais. Como você pensa essa situação, essa possível apropriação? Muito boa a tua pergunta, Rony. Prazer mesmo estar aqui no espaço de outras palavras para a gente ter essa conversa. porque o mesmo sistema que quer que as pessoas estejam bem o suficiente para poderem seguir trabalhando é um sistema que produz doença mental nesse trabalho. A maior parte das pessoas do planeta ou não tem emprego ou tem um emprego muito ruim. E isso já foi pior no início da Revolução Industrial, jornadas de 12, 14 horas, criança trabalhava, mulher grávida trabalhava, trabalho braçal. E depois direitos trabalhistas foram conquistados, mas existe uma reversão já há várias décadas. Então, o capitalismo produz uma situação de sofrimento que leva à depressão. A depressão tem a ver com a falta de vínculos. A depressão não é um problema genético, biológico, estritamente. Existem, sim, predisposições genéticas, vulnerabilidades genéticas e também ambientais. A depressão é um fenômeno extremamente complexo, que precisa ser explicado de maneira multifatorial. Mas, claramente, e aí a gente pode pensar na contribuição do psiquiatra Frantz Fanon, falando sobre a experiência da negritude e a psiquiatria, falando da experiência também dos povos do norte da África e a relação com a França, a questão do colonialismo, os sistemas econômicos e políticos promovem sofrimento mental. O trabalho escorchante promove sofrimento mental. A incerteza quanto ao salário promove sofrimento mental. O excesso de tempo no transporte público promove sofrimento mental. A falta de tempo para estar com os próprios filhos promove sofrimento mental. Para fazer exercício físico, para se alimentar direito, para dormir, tudo isso promove sofrimento mental. E aí a visão hegemônica, desde os anos 80, de que tudo isso precisa ser tratado como uma pílula a cada dia, a solução farmacológica para um problema que é social, ela enriqueceu as farmacêuticas, mas não reduziu o sofrimento psíquico. E é isso que a gente precisa encarar de frente. Sofrimento psíquico tem a ver com o sofrimento gerado na sociedade. Algumas pessoas são mais vulneráveis a ele, outras são menos. Mas não basta olhar para essa pessoa, para a sua genética, para os níveis da serotonina. Isso também é um mito, que a depressão é causada por baixa serotonina. Isso não é verdade. A pessoa pode ter níveis altos de serotonina e estar deprimida. Ela pode ter níveis baixos de serotonina e estar muito bem. A serotonina tem a ver com o humor. Mas também a dopamina, também o glutamato, também o GABA, também muitos outros neurotransmissores. Essas hipóteses reducionistas ao extremo, simplistas ao extremo, biologizantes ao extremo. E eu sou biólogo, não sou médico. Eu estou falando do ponto de vista da biologia. Mas olhar para isso de maneira reducionista perde o contexto, perde o todo, que é muito mais importante. Olha que interessante. Os antidepressivos convencionais, inibidores da recaptação de serotonina, por exemplo, a floxetina, que ficou famosa com o nome de Prozac e com outras formulações, é uma substância que foi vendida para milhões de pessoas como um antidepressivo. Entretanto, se você pegar essa substância e der para um camundongo, e a gente não tem como falar de efeito placebo para o camundongo. Deu para o camundongo. Se você coloca ele em um ambiente positivo, enriquecido, com estímulos, seguro, a substância tem efeito antidepressivo de fato. Mas, se você dá para esse camundongo a substância e coloca ele em um ambiente adverso, com estresse, a substância é pró-depressiva. Ela faz o contrário. Então, o que a gente pode pensar de uma psiquiatria extremamente farmacologizada, e que evidentemente tem um conflito de interesses com a indústria farmacêutica, porque existe muito dinheiro envolvido nisso, essa psiquiatria foi aos poucos parando de ouvir o paciente. A consulta que demorava uma hora passou a ser meia hora, passou a ser 15 minutos, depois 10 minutos, não precisa nem olhar no olho do paciente, é só doidinho Prozac, doidão Aldol. É um bordão entre psiquiatras dessa situação. Claro, é uma caricatura. Claro, existem muitos profissionais que são bem melhores e diferentes, que têm uma anamnese profunda e uma escuta e tudo mais, mas se a gente pensar como era a psiquiatria no século XIX, depois no meio do século XX, e hoje a gente vê que o aspecto psicológico caiu e o aspecto biológico cresceu. Isso foi visto como algo científico, mas hoje a gente sabe que isso é só meia ciência, e meia ciência, não sendo ciência inteira, não consegue ver tudo, e não vendo tudo, perde coisas muito importantes. Então, que tipo de responsabilidade pode existir, por exemplo, de todas essas empresas e todo mundo que prescreveu esses remédios nos últimos 40, 50 anos, se não houve uma escuta atenta sobre as condições de vida do paciente em casa? Pelos estudos que estão surgindo agora, inclusive em modelos animais não humanos, se você tem uma condição adversa em casa e toma esse remédio, e ele pode piorar a tua situação e não melhorar. Ou seja, houve aí algumas décadas de uma prática equivocada e atrogênica. E atrogênica é um termo complicado para falar uma coisa simples. É aquilo que era suposto ser remédio, mas que teve efeito de veneno, que teve efeito tóxico, que teve efeito deletério. Então, toda substância que pode ser um remédio, se você usar ela errado, ela pode ser o contrário. E parece que foi o caso com essas substâncias antidepressivas convencionais. Não estou querendo dizer que elas não sejam úteis, mas a ideia de que todo mundo praticamente precisa tomá-las, que foi uma ideia... E se você olhar para um certo extrato social, isso é verdade? Olhar para pessoas de classe média acima dos 40, isso é super comum. Inclusive polimedicadas de uma maneira que não tem base científica. Porque é comum você encontrar pessoas que estão tomando duas... Um antidepressivo convencional, inibidor de recaptação, tem um outro estabilizador de humor, também o lítio, também não sei o quê. Então as pessoas começam a tomar coquetéis. E se você falar assim, qual é o artigo científico publicado que estudou o efeito dessas quatro coisas ao mesmo tempo? Zero. Não tem. A gente tem com uma substância, às vezes com duas. Com três já não tem quase nada. A interação de três. De quatro, cinco não tem. E a ciência não chegou lá. E aí tem outra coisa. As pessoas não estão tomando essas substâncias por pouco tempo. Elas estão tomando por anos. O que é muito bom para o mercado. Aí você fala, qual é a evidência científica dos efeitos dessas substâncias por anos? Não há. Praticamente não há. Muito poucos estudos. Por quê? Porque, via de regra, a substância é lançada, baseada num estudo com uma amostra reduzida, por oito semanas. Seis a oito semanas. Então, tem um monte de gente tomando antidepressivo há cinco anos, seis anos, dez anos. E aí você fala, qual é a base científica dessa terapêutica? E você fala, não tem. Não tem. Só tem pedacinhos da resposta que são extrapolados. E aí, o que é muito incrível é que a gente devia estar falando, antes de falar de tomar qualquer substância para melhorar a saúde mental, a gente devia estar falando de escola boa, transporte público bom, saneamento básico, sono de qualidade, alimentação de qualidade. Essas coisas são fundamentais. A gente sabe como elas funcionam de maneira integrada para gerar bem-estar. E eu acho que essa... Te devolvendo a bola, eu acho que a gente está nesse momento crítico que foi a pandemia. E pós-pandemia é a chegada da inteligência artificial. Isso vai aumentar muito a ansiedade porque o desemprego vai vir em massa. Ele vai vir para as profissões que estão acostumadas a serem valorizadas, são as de trabalho intelectual. As profissões de força bruta também vão perder o seu lugar. Então, vem aí uma grande crise. E, evidentemente, que a saúde mental é a parte fundamental dessa crise. Então, é uma boa discussão para o momento. Como é que a gente produz saúde mental na nossa sociedade, muito além de tomar um remédio de manhã e achar que com isso está construindo a felicidade? Essa você tocou na questão da inteligência artificial, que era... Assim, falar que o nosso tempo está cada vez mais acelerado é uma coisa que todo mundo sabe. Não chega, talvez, a ser uma platitude. Mas eu queria saber, Cidata, como essa questão desse tempo frenético afeta o nosso cérebro e como lidar com isso? Porque parece ser cada vez mais difícil parar, respirar e pensar. A minha sensação é que a gente entrou num loop de produção cultural, a gente entrou num processo explosivo de acúmulo cultural que acaba de escapar completamente das nossas mãos. e é um processo que, por ser exponencial, ele se caracteriza por um crescimento vertiginoso. É muito difícil para as pessoas que têm 20 anos compreenderem o quanto o mundo mudou nos últimos 20 anos. E basta um pouquinho de curiosidade literária, basta ler um pouquinho de ficção científica, da ficção científica produzida nos últimos 100 anos. Você lê um pouquinho, você lê um pouquinho de Philip K. Dick e William Gibson, Asimov, você já vê que nesse momento, agora, nesse instante, os seres humanos estão deixando de ser a coisa mais importante no planeta. Mesmo do seu próprio ponto de vista. Por quê? Porque nós estamos criando um mundo de máquinas que vão roubar os empregos dos seres humanos. Essas máquinas estão sob controle de quem? Dos detentores dos meios de produção, dos capitalistas, dos bilionários do planeta. São 3 mil pessoas só que são os principais acionistas das grandes corporações. essas pessoas é que detêm hoje as grandes inteligências artificiais e que estão produzindo essas inteligências artificiais e mesmo fazendo manifestos para que elas sejam paradas estão investindo nelas. Ao mesmo tempo que elas estão fazendo uma coisa estão fazendo a outra. A gente criou um processo que não para mais. E esse processo é um processo que cria agentes autônomos que cruzam aquilo que a gente chama de teste de Turing, que satisfazam o teste de Turing. O teste de Turing foi uma proposta do Alan Turing de dizer que a gente vai falar de inteligência artificial quando houver uma inteligência capaz de nos convencer de que é um ser humano. Bom, isso já existe. Isso já existe. E o que existe hoje daqui a um ano vai ser fichinha. Onde isso vai parar? Olha, eu acho que por um lado a coisa mais urgente é discutir. se a gente quer ter saúde mental no futuro, a primeira coisa que a gente tem que levar muito a sério é que todo mundo vai precisar de uma renda básica universal. O suplício está certo e antes do suplício muitas pessoas, isso vem lá do Thomas More, lá da Utopia, e antes até mesmo na Roma Antiga isso já foi proposto. Por quê? Porque aí você tem uma maneira de a economia toda funcionar, tudo circula, o dinheiro circula, as pessoas consomem o que precisam e o dinheiro vai e volta, vai e volta, vai e volta e continua existindo. E aí a gente tem dois futuros possíveis, né, Rony? Eu não vejo muito como sair deles, assim, eles podem demorar, mas eu vejo um dos dois chegando. Um dos dois é, a gente faz uma transição de consciência no planeta inteiro, percebe que não precisa mais competir, que existe abundância, abundância não só de meios materiais, mas sobretudo de bens imateriais. e a gente entra num estado de bem-estar planetário, é uma visão que o Sonho Manifesto traz, é que a gente está perto disso, a gente pode estar bem perto disso, e num bem-estar que transcende a espécie humana, que vai, um bem-estar planetário, também. Planetário, envolvendo todos os táxis. Agora, qual é o outro futuro? O outro futuro também está na nossa cara, ele está, a gente está batendo na porta dele insistentemente e a porta está abrindo. E é um futuro distópico em que, na primeira fase, todo mundo perde emprego e a gente entra num mundo meio Mad Max, e num segundo momento, os seres humanos tornam-se completamente irrelevantes. E, embora isso pareça uma coisa delirante, as pessoas que estão dizendo que isso pode acontecer hoje, nessa semana, primeiro de junho que a gente está gravando, estão entre aquelas que mais entendem do assunto. há um mês atrás, o Geoffrey Hinton, que talvez seja o pesquisador mais importante da inteligência artificial vivo, ele saiu da Google e falou, olha, isso deu errado, vai dar errado para agora. E a gente não está levando isso a sério. A maior parte das pessoas continuam achando que isso não é uma coisa tão relevante assim, porque, afinal de contas, os computadores acabaram de chegar, não tem nem um século. é igual aos transgênicos, acabaram de chegar. Pois é. E, frente a esse mundo Mad Max que você está falando, Cidata, tem a questão do cuidado, que também pode ser um contraponto ao que a gente falou, do mundo mais acelerado, de tudo, e também, como também você falou, talvez seja a gênese da humanidade. como contrapor aquela ética da competição patriarcal para criar uma política e uma outra ética do cuidado? Muito bem. Acho que aí você está tocando na compreensão do problema e que pode nos levar a uma solução. Porque, ao mesmo tempo em que a gente tem uma inércia evolutiva da competição, a competição sempre existiu onde houve vida. Tem competição entre bactérias, tem competição entre fungos, tem competição entre plantas, animais, de todo tipo, sempre houve competição. E, em muitas espécies, existe também a cooperação, a colaboração. Então, geralmente, quando ela existe, ela é na forma de cooperação para um certo grupo, que a gente pode chamar de o grupo de dentro, o círculo interior, e competição com quem está fora disso, o círculo exterior, o grupo exterior. Isso é muito evidente em espécies sociais, lobos, primatas, isso fica bem claro. É claro que dentro do grupo também existe competição, não é só competição, não é dicotômico totalmente, mas tem muito mais cooperação para dentro do grupo e muito mais competição para fora do grupo via de regra. E, até muito recentemente, era assim também na nossa linhagem. Então, se você pegar e olhar isso de longe, você pode dizer, eu posso simplificar e dizer, tem um sistema no cérebro baseado em dopamina que tem a ver com a competição e tem um sistema baseado em serotonina que tem a ver com essa cooperação. Eu estou simplificando, isso é simples, é bem mais complicado do que isso, mas é útil. E, há 40 mil anos, há 20 mil anos, há 5 mil anos, há mil anos, se você olhasse uma família humana, você ia encontrar uma ética do cuidado profunda, uma capacidade de amar profunda, uma relação que a gente tem que estabelecer com os filhos, com os pais, com os primos, com os tios, com os avós. Essas relações são transcendentes e são relações que fazem, que levam as pessoas, quando elas estão harmônicas, à plenitude, as pessoas sentem super bem, quando estão nessas relações e está tudo funcionando bem. As relações de competição não produzem plenitude, porque ou elas produzem dor e derrota e medo e morte, que é quando você perde, ou elas produzem a vitória e uma característica incrível desse circuito dopaminérgico é a insaciabilidade do desejo, não chega à plenitude. Então, quem está ganhando, seja ganhando uma guerra ou ganhando dinheiro na bolsa, quer mais. Por que tantos e tantos reis quiseram ser imperadores até a sua destruição final? Porque o cara não tem como parar. Por que os bilionários querem mais dinheiro? Porque o sistema dopaminérgico não conhece a saciedade, só conhece uma saciedade muito transitória, rapidamente o desejo é reinstalado. E é esse mecanismo que existe em todos os seres vivos, em todos os animais, perdão, não todos os seres vivos, em todos os animais, tem o cérebro, o sistema nervoso, dopamina. É aí que está o desequilíbrio dos seres humanos. Por quê? Porque até recentemente, até, vamos dizer, até 12 mil anos atrás, até o fim da Era Glacial, os seres humanos eram só mais uma espécie com poucos indivíduos, inclusive. Uma população pequena. claro, culturalmente, simbolicamente, há 12 mil anos, os seres humanos já eram muito, nossos ancestrais eram muito diferentes dos outros animais, já eram muito diferentes. Mas se você fizesse uma investigação do impacto ecológico, não era tão grande. Você fala, não, mas e a extinção da megafauna? Então, vamos incluir todo o paleolítico, vamos falar, então, dos últimos dois milhões de anos, desde a Luce, da nossa ancestral australopiteca, lá dois milhões de anos atrás. Nós éramos mais uns, a gente não era no topo da cadeia alimentar e o mundo natural, quando tem presas e predadores, está organizado de um certo jeito que entre competições e colaborações que dão certo e dão errado, meio que a soma total de dor e prazer dá zero. Porque um dia dá caça, outro dia do caçador, a Leô sai para caçar seis, vai tentar uma, todo mundo passa fome, todo mundo passa fome e todo mundo muito saudável, porque passar fome, se não for demais, é saudável, se você tiver comida o suficiente, mas não mais do que isso, isso é saudável. Então, o que aconteceu? De repente, nos últimos 12 mil anos, nós entramos numa catraca cultural, que é o termo do Tomás para esse tipo de situação, que as inovações geram mais inovação, geram mais inovação e aquilo começa a acelerar e vai numa direção só. E, né, esse livro maravilhoso que é O Despertar de Tudo do Graeber e do Engel mostra como que entre 12 mil e 6 mil anos, mais ou menos, criaram-se as bases do que a gente chama de ciência. E são atividades ligadas à jardinagem, ligadas à culinária, ligadas à fitoterapia, ligadas à produção de poções e venenos, ligadas à tecelagem, à cerâmica, são funções femininas, inclusive. a ciência começa a ir. Só que isso é sequestrado há mais ou menos 5 mil anos, 6 a 5 mil anos, por um sistema patriarcal que começa a gerar um acúmulo, um excedente de coisas que antes não havia. Esse excedente, ele quebra um paradigma possivelmente de todo o período anterior que era a liberdade das pessoas não tem nada a ver com quem tem mais, quem tem menos. Então, esse livrão que eu estou citando que é maravilhoso, despertar de tudo, ele faz um argumento convincente de que o selvagem primitivo, entre várias aspas, de primitivo tinha muito pouco, porque, na verdade, tinha uma maneira muito sofisticada de se relacionar em muitas culturas diferentes com um grande respeito entre pessoas que tinham disparidades materiais. Então, o fato de você ter mais armas, mais peles, mais barcos do que eu não te daria o direito de exercer poder sobre mim. E que isso foi mantido de maneira consciente por milênios e foi rompido nos últimos 5 mil anos a partir da formação das cidades-estados, impérios na Mesopotâmia, no Egito, na China, na Índia, esse processo de explosão, de concentração de poder, de capital. Então, o germe do capitalismo também está ali. Outro livro bom do Graeber Dívida, os últimos 5 mil anos, essa noção de que você tem mais comida, eu dou para você, não, você está me devendo. Então, isso não faz sentido em sociedades, em diversas sociedades humanas que existem hoje em dia, de povos caçadores, coletores, nômades, seminômades, às vezes, não tem essas visões. A visão é o contrário, se eu tenho uma coisa, eu dou para você rápido, mas aí você não fica me devendo, mas quando você tiver e eu te encontrar, aí você me dá também. É bem diferente, é uma reciprocidade e o generosidade o tempo todo, todo mundo querendo oferecer. E a gente inverteu a lógica, agora é o contrário, todo mundo querendo segurar e buscando a plenitude na matéria, na mercadoria, no objeto. É o que o Davi Copenau, talvez o maior pensador vivo da América hoje, Davi Copenau, é o que ele fala, ele fala, vocês estão doentes, é uma doença da mercadoria, vocês fizeram a transferência e uma projeção, e um animismo, inclusive, ligado ao fetiche da mercadoria que o próprio Marx critica. Eu acho muito interessante para te devolver a bola que nesse livro aí do Despertar de Tudo, ele começa mostrando como que a própria noção de liberdade que o Ocidente atribuiu ao iluminismo, aos enciclopedistas, ao Rousseau, de Derrô e tal, veio da produção intelectual de um grande intelectual indígena, que era o Kondi Aronk, do povo Wendat, inclusive viagens que fez a Europa, inclusive, e que fez uma antropologia muito fina, aliás, eu estava conversando isso hoje com o meu querido amigo Jorge Kielfeld, o professor da URGS, ele que era o Kondi Aronk era o intelectual, ele fundou a antropologia naquele momento, ele vai lá na Europa e fala, olha como é que esses caras são, como gostam de viver mal e causar sofrimento, neurose, maluquice, porque isso é importante entender, os opressores também sofrem, os opressores também tomam montagem à preta, também têm ansiedade, também têm depressão, tudo, suicídio, ficam preocupados com herança, com bens materiais, sofrem porque querem mais dinheiro, o outro tem mais do que eles, dão rasteiras uns nos outros, os padrões morais são péssimos, a galera sofre e no final todo mundo morre igual, e o perigo é a gente estar chegando a uma situação em que essas pessoas sofredoras e causadoras de sofrimento vão ser as donas dos robôs que não têm coração, Eu queria entrar também, Cidaita, num outro tema que você vem se dedicando, que é a questão de novos horizontes terapêuticos para a saúde mental. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre novos horizontes, que, inclusive, é aqueles que se comprapõem em termos à ciência ocidental hegemônica. Então, eu acho que tem um retorno ao ancestral, para citar novamente o mestre Ailton Krenak, futuro ancestral. Então, se a gente olhar para as terapêuticas dos povos originários, nas Américas, por exemplo, ou na África, ou na Ásia, a gente vai encontrar, ou se a gente olhar para as terapêuticas das civilizações da Antiguidade, entre gregos e romanos, por exemplo, ou egípcios, a gente vai encontrar o seguinte. Está doente? Vai dormir. E, no caso da Grécia e do Egito, vai dormir no templo do Deus, da cura. Asclépio, ou Serapis, ou Apolo, em alguns casos. Em diferentes grupos ameríndios, isso pode ser um... buscar algum tipo de sonho sob orientação do pajé, com ou sem auxílio de substâncias que induzem transe, e a gente vai falar delas daqui a pouco, e certas dietas também. Alimentação, então, experiências sensoriais, banho frio, banho quente, sauna, sauna sagrada, vários tipos de modulações, uso de óleos essenciais, terpenos, tudo isso está nessa terapêutica xamânica, vamos colocar nesses termos. tudo isso que era papo de hippie nos anos 70, hoje tem... está encontrando espaço nas melhores revistas científicas do mundo. É impressionante o que os últimos 20 anos fizeram, botaram de cabeça para baixo o discurso oficial dos anos 70. Então, o que que desponta aí como que produz saúde mental, o que que a psiquiatria do século XXI, a psiquiatria woke, está começando a mostrar. Em primeiro lugar, que se as pessoas tiverem a possibilidade de ter sono, exercício e alimentação de boa qualidade, sem comer ultraprocessado, sem comer pesticida, dormindo de verdade num lugar realmente adequado, só isso produz muito bem-estar e muito mais gente vai ficar bem. antes de qualquer remédio, a fisiologia espontânea, natural do corpo precisa ser respeitada. E isso tem implicações trabalhistas. Outra coisa interessante é a questão da alimentação. Uma boa parte da... As pessoas falam assim, a serotonina tem a ver com humor, falta de serotonina e depressão. Isso não é verdade. Mas a serotonina tem sim a ver com humor. Só que 70% dos receptores de serotonina, das proteínas que recebem a serotonina, estão no trato gastrointestinal. Então, uma boa parte da... da... da nossa alteração de humor se deve às alterações gastrointestinais. Aquilo que você come determina como você se sente, literalmente. A serotonina que é produzida pelo próprio corpo, mas também a serotonina produzida por bactérias, leveduras, no trato gastrointestinal, vão influenciar enormemente o seu humor. Quando a pessoa está enfesada, o nome está dizendo, ela está com um problema gastrointestinal que leva a um mau humor. Existe evidência bem recente de que um dos maiores problemas para você digerir com qualidade os alimentos é uma flora pouco diversa. Então, se você tem uma baixa diversidade de bactérias e leveduras para lidar com os alimentos que você ingere, muitos dos alimentos não vão ser adequadamente metabolizados. Então, você pode imaginar como se fosse um monte de proteínas, um monte de macromoléculas, moléculas muito grandes, com muitos pedaços sendo ingeridas e elas têm que ser picotadas, fazer um monte de pequenos legos para aquilo depois poder ser usado pelo próprio corpo. Se você tem uma pouca diversidade da flora intestinal, você não consegue cortar pequenos legos. Você faz legos grandes, aquilo fica atravancado. Então, você não consegue digerir. E aí, o que se verificou é o seguinte, se uma pessoa tem uma... Então, a pergunta é qual é a melhor dieta? E, tradicionalmente, as pessoas dizem que a dieta é com fibras. Essa é a dieta boa. e, de fato, você pega uma pessoa que tem uma alta diversidade da flora intestinal e ela come fibras e fica muito bom, porque aí essa diversidade aumenta ainda mais e as populações desses micro-organismos crescem e ficam estabilizadas. São micro-organismos que não são patogênios, que são saudáveis e é bom mesmo. Mas, se a pessoa começa com uma baixa diversidade, por exemplo, porque ela tomou um antibiótico e matou a flora ou se ela come muito o ultraprocessado que também mata a flora, a comida com fibra não leva ela para essa alta diversidade. Na verdade, alimenta só aqueles organismos que já estão lá e eles dominam e aí a pessoa, na verdade, aquilo se torna indigesto. A dieta que parece que tira qualquer pessoa e que melhora o perfil de qualquer pessoa do ponto de vista gastrointestinal é a comida fermentada, que é também muito tradicional, até porque antigamente não tinha geladeira. então, você comer iogurte, kefir, kimchi, chucrute, kombucha, tudo isso faz bem e pode melhorar a diversidade da flora produzindo um grande efeito anti-inflamatório. A maior parte das doenças tem algum, em algum momento, como causa ou consequência, tem inflamação no meio. Então, o efeito anti-inflamatório é muito bem-vindo. Bom, então, aqui a gente está cobrindo das coisas básicas, que é sono, alimentação e exercício físico. Exercício físico tem que ser feito todo dia. E ele tem que ser feito, claro, que pessoas que têm condição cardíaca é diferente, mas para pessoas que, ou outro impedimento, existem outros impedimentos cardiovasculares, etc. Mas se a pessoa não tem impedimentos, ela deve buscar fazer pelo menos alguns minutos por dia de um exercício intenso. Isso está bem demonstrado, a literatura demonstra que exercícios de alta intensidade por pouco tempo têm efeitos muito positivos quando feitos adequadamente. Estou falando, por exemplo, do protocolo HIIT, High Intensity Training, e outros protocolos. Muito, né? Hoje no YouTube está lotado. Facinho achar. Mas o importante não é achar, é fazer. Então, a pessoa tem que se conscientizar com qualquer idade que exercício físico diário é necessário, adequado para a sua idade, para o seu corpo, etc. A ingesta de alimento tem que ser reduzida, não pode ser muito. Comer muito envelhece e faz a pessoa morrer mais cedo, literalmente. Então, tudo isso aí eu estou falando até agora de coisas que não deveriam ser controvertidas, muito simples, do ponto de vista da execução, se existe clareza. Aí tem uma coisa que é bem mais complexa e que tem a ver com a psicanálise, com a psicologia analítica, que tem a ver também com o mundo do xamanismo, que é a questão e tem a ver com o mundo das religiões e das diversas religiões, que é a questão das relações saudáveis ou tóxicas que as pessoas estabelecem com outras pessoas, tanto as pessoas que moram lá fora quanto as pessoas que moram no cérebro da gente, os nossos imagos nos termos jungianos, as representações mentais que temos das pessoas. Então, você pode, por exemplo, a pessoa pode ter um problema, uma depressão que está ligada a uma relação muito ruim que ela tem com uma figura materna ou paterna de, inclusive, de uma pessoa que já faleceu. E isso precisa de ser endereçado, isso precisa de ser cuidado, isso precisa, eu preciso tratar disso. O trauma não tratado, ele se aprofunda, em geral. Não rola, em geral, não rola um esquecimento saudável, rola um recalque que gera outros sintomas, problemas, como, aliás, o Freud escreveu muito bem. agora, é claro que a proposta freudiana é uma proposta que tem a ver com uma cultura vienense do século XIX, da pessoa letrada que senta no divã e começa a falar. Nem todo mundo está afim de fazer esse caminho da cura pela palavra e pela livre associação, um caminho pode ser muito outro, pode ser um caminho mais visceral, mais reichiano, e aí a gente começa a chegar na terapêutica indígena, que são medicinas indígenas, tanto as práticas, as dietas, a ayahuasca, o cambo, e muitas outras coisas, sananga, várias outras práticas, a música, o sopro, tudo isso compõe um trabalho mais sutil do que simplesmente se alimentar bem ou fazer exercício, e que é onde tem, digamos assim, muita diversidade cultural, onde tem muitos sabores, nós produzimos uma quantidade, uma pletora de sabores culturais para esse tipo de terapêutica, e hoje isso está ficando disseminado, porque isso tudo era muito pouco conhecido até recentemente, a chegada da internet também propiciou a disseminação de tudo isso. E aí, para fechar e para te devolver a bola, que também nosso tempo daqui a pouco já esgota, é que a ciência biomédica está redescobrindo fortemente essas terapêuticas dos povos originários, sobretudo aquilo que tem a ver com as substâncias psicodélicas. Essas substâncias psicodélicas são análogos da serotonina, se ligam aos mesmos receptores da serotonina, mas tem efeitos muito diferentes, também se ligam a receptores no interior das células, coisa que a serotonina não consegue fazer, e elas se caracterizam por um aumento muito intenso da plasticidade neural, ou seja, elas transformam as conexões neurais em algo muito maleável. Então você poderia imaginar que uma pessoa sob efeito de psicodélico, ela está por algumas horas ou minutos, dependendo da substância e da forma de ingestão, ela está passível de transformação, por isso que muitas pessoas passam por uma experiência de ayahuasca e dizem ou de psilocibina ou de LSD ou mescalina, DMT, e falam como se fosse 10 anos de análise numa noite. Isso não é um absurdo, porque de fato o cérebro dela está muito mais plástico. Agora, então isso significa que aquele ritual, aquela música, tudo aquilo que foi falado tem muita importância, porque naquele momento o cérebro estava muito maleável. Então tem muita ciência aí que diz respeito ao contexto, ao que em inglês se chama de setting, que vai além da própria substância, da dose e tal. eu só quero terminar dizendo o seguinte, não podemos olhar para os psicodélicos e a sua reentrada triunfal pela porta da frente na medicina como de maneira ingênua e caindo no mesmo erro que se caiu com a floxetina e outros antidepressivos convencionais. Não se trata de substituir uma substância por outra. Não, então tira essa que não serve e coloca outra. Não, não, não. Os psicodélicos não são para ser usados todo dia, inclusive se forem usados eles produzem tolerância rapidamente, não tem efeito. Eles são usados em doses muito baixas, é um uso muito ocasional, mas muito especial, porque em poucas horas muita coisa vai acontecer. Então tem que ser muito bem planejado, cuidado. E a ênfase nessa terapêutica que está se consolidando agora em torno da psilocibina, do LSD, do MDMA, também lá nos Estados Unidos, lá na Inglaterra, países que estão bem avançados nessa questão, é uma ênfase na psicoterapia assistida por psicodélicos e não na substância, simplesmente. Ou seja, o trabalho a ser feito é o trabalho psicotérpico. O psicodélico vem no meio de várias sessões, por exemplo, é um protocolo famoso, hoje 10, 15 sessões, entre 10 ou 15 sessões, lá para o número 7, no meio, aí vem duas ou três sessões com psicodélicos. Então, é uma ênfase diferente que tem a ver com essa compreensão de que se você não tem clareza de por que está ali, não tem uma intenção clara de transformação e não tem as técnicas adequadas para se chegar a bom termo, a substância em si não vai fazer milagre e aí a gente vai cair numa versão simplista, reducionista, que pode também ser iatrogênica, também pode gerar problemas se não for bem compreendido. Cidarta, caminhando então para a última pergunta, e retomando também aquilo que a gente começou a falar sobre saúde mental e neoliberalismo, eu te pergunto, você acha que a nossa sociedade tem desprezado a importância dos sonhos, seja quando a gente está dormindo ou acordado? Eu acho não, tenho certeza. Alguém pergunta para você quando você chega em um ambiente de trabalho ou na família, as pessoas costumam perguntar com o que você sonhou, me conta o seu sonho, é muito raro, muito raro, algumas famílias mantêm essa tradição, mas a maioria não, quem mantém essa tradição para valer são os povos indígenas. Tem também uma questão que as pessoas acham muito intrusivo, como se fosse revelar quem se é, insegura disso. O sonho é uma janela para o inconsciente. Agora, se a pessoa for exercer censura sobre essa janela, aí ela perde a oportunidade de... Se o sonho é uma carta que o sonho inconsciente escreve para você, você exercer censura sobre a carta equivale a não abrir a carta ou a deformá-la. E como a gente pensa o sonho e a política, Cidane? Essa pergunta é boa. Eu hoje vejo que o sonho é política. O sonho é construção de futuro. Agora, sonho coletivo. Sonho, como na canção do Raul Seixas, que é um encenamento bem mais antigo, o sonho solitário é só sonho, mas o sonho coletivo muda o futuro. E a gente está perdendo essa dimensão. Davi Kopenawa alerta para isso. Ele diz isso claramente. Os homens brancos não sabem sonhar, não conseguem sonhar. E quando sonham, sonham só com o próprio umbigo. Sonho pesado, que nem a lâmina do machado jogada no chão, pesada no chão. A gente precisa sair desses sonhos ligados à aquisição de coisas, experiências, pequenos medos e pequenos desejos e começar a pensar grande, pensar num planeta para os nossos filhos, nossos netos, netas, bisnetas. Pensar num lugar viável, bacana. E para isso, a gente precisa organizar a imaginação. A gente precisa de imaginação. Como é que a gente sai dessa situação? O sonho é a imaginação mais desabrida que a gente conhece. Então, a gente tem que investir nele. E é por isso que a gente tem que ser otimista e apocalíptico? É, porque se a gente ficar só olhando para os riscos, a gente pode ser apocalíptico demais, perder a esperança e aí já era. Quem parou de lutar já morreu. E se a gente for só otimista e ficar olhando para tudo de bom e potente que existe na cultura humana, a gente pode desconsiderar o perigo imenso que corre quando perceber já era. A gente precisa estar no meio do caminho, bem equilibrados, equânimes, entendendo a oportunidade da mudança e também a urgência desse momento. Bom, Cidade, eram essas perguntas mesmo. Eu agradeço muito a sua entrevista. Foi muito bom tê-lo aqui em Outras Palavras. Obrigado, Rony. Prazer estar com vocês todos aí. Um abraço para todo mundo que nos assistiu até agora. Ficamos até a próxima edição do Timbando. Até a próxima.